Bom dia! Oi! 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 Eu sou Luli Monteleone e hoje vamos passear pelas aldeias de Xisto, em Góes. Estamos no centro de Portugal, mais especificamente na região de Góes, onde tem várias aldeias de Xisto. Então vamos dar uma voltinha por aqui e ver essas aldeias. Começamos aqui por Comareira, que é a menor das aldeias de Xisto. E quando eu digo menor, ela é realmente pequena, porque ela basicamente se resume a isto! Então são quatro, cinco casas, bem bonitinhos também. É uma pena que o tempo está meio nublado, então está com essa neblina, porque a vista daqui com o sol deve ser muito bonita. Quem tiver interesse em comprar uma casa de Xisto, tem aqui um anúncio. A paz está garantida! O tédio também! A paz está garantida! Chegamos na hora certa, na hora do pastoreio. Olhem isso! Que graça isso! Chegamos na nossa segunda aldeia de Xisto. Essa aqui é Aigra Nova. A paisagem é realmente linda! E uma coisa em comum que tem em todas as aldeias são os cachorros. Eles chegam já recepcionando a gente nas aldeias. Esse aqui também! Olha que coisa mais linda esse cachorro! Olhem os olhos desse cachorro! Olhem isto! Olhem aqui! Que lindo! Ai meu Deus! Quero levar para casa! Olhem esse visual! Que lindo! E hoje eu ainda estou com essa neblina! Imagina se tivesse aberto! Que incrível que seria esse lugar! Temos um guia, gente! Como vocês podem ver, ele vai nos guiar pela aldeia de Aigra Nova. A Aigra Nova tem algumas coisas mais diferentes que as outras aldeias. que tem uma loja de aldeias de Xisto, tem também um núcleo de interpretação ambiental. Mas como estamos no inverno, baixa temporada, baixíssima temporada, está tudo fechado. Mas no verão, isso aqui fica aberto, então tem algumas outras coisas para visitar. Chegamos em Aigra Velha, que é a aldeia de Xisto mais alta aqui da região. E abriu um pouquinho o tempo, então a gente consegue observar bem. A paisagem é bem bonita! Essas aldeias ficam bem próximas umas das outras. Então tem uma estrada bem pequena, mas é asfaltada, é tranquilo para vir de carro. Mas para fazer esse passeio tem que estar de carro ou pegar o tour com alguém. Ou fazer tudo a pé, se você for do estilo aventureiro, de fazer trilha e tudo mais. Vocês sabem já que não é o meu caso, então eu pego meu carro e vou para os lugares. Mas é uma bem pertinho da outra mesmo, mas é uma estrada bem pequena, com muitas curvas. Então já aviso também, se você enjoa em estradas, tome remédio porque é ruim. Enjoa bastante! E conversando com um dos moradores da aldeia, são bem poucos, na verdade não sei quantos. Mas ele estava me contando que esse ano, no ano passado, estava tudo coberto de neve aqui, tudo branquinho. Enfim, ele nem conseguiu sair da aldeia porque o carro não passava. Então deve ser lindo, mas para vivenciar esse momento eu acho que só morando aqui mesmo, porque não ia ter como chegar aqui. Mas não neva só na Serra da Estrela em Portugal, aqui também neva. Essa é a aldeia da Pena. Então, apesar da parte ali de baixo, onde você deixa o carro, ela é mais moderna. Aqui no meinho ela é uma gracinha. Olha, já temos um amigo, que tem sempre um cachorro nos cumprimentando. Não é? Vem cá, vamos. Quem é você? Você é o guardião da Pena? É. É? Você é muito pequenininho! Aqui no miolinho é uma gracinha, gente. Parece a aldeia de conto de fadas. É muito, muito bonitinho isso aqui. Comparada com as outras, essa aldeia aqui é grande, viu? São várias casas mesmo. E ainda tem essa vista linda aqui. É muito. E lá embaixo passa um riozinho ainda. Acho que é importante explicar para vocês o que são as aldeias de Xisto. Nada mais é do que esta pedra. Então, Xisto é esse tipo de pedra aqui. E as aldeias de Xisto, obviamente, são as aldeias construídas com essa pedra. Dependendo da região, a pedra pode ser, o Xisto pode ser mais claro ou mais escuro. Aqui é um pouquinho mais claro. Quem viu o meu vídeo da Serra da Estrela que eu visitei, Piodon, lá é um pouquinho mais escuro também. Mas a técnica e a pedra é sempre a mesma. A gente tem de ser mais bonita, para ir já não. Mas a gente tem de ser mais bonita. E a pedra é a pedra. Agora estamos em Góes, que é a vila principal aqui da região, então não é uma aldeia de Xisto, como vocês podem ver, já é bem maior, vamos dizer assim! E uma dica para quem for fazer esse roteiro aqui pelas aldeias de Xisto é preste atenção à hora do almoço, porque a gente ficou distraída, passeando, só que passa a hora do almoço e obviamente tudo fechou! Mas nós demos sorte, conseguimos um restaurante aqui, bem na praça principal de Góes mesmo, que serviu comida para a gente e estava uma delícia! Mas fiquem atentos para essa questão do horário, porque as coisas fecham, afinal é interior, não fica aberto tudo o tempo todo! Essa região é bem legal para visitar durante o verão porque tem várias praias fluviais, então aqui em Góes tem uma que fica aqui embaixo, então durante o verão você pode mergulhar no rio, se divertir aqui e você pode fazer isso agora também! Apesar de estar calor para a época, acho que ainda está um pouquinho frio para entrar nessa água que deve ser congelante, mas de qualquer maneira é muito bonito! Além da praia fluvial, temos aqui em Góes essa ponte que se chama Ponte Real, então como o próprio nome diz, foi mandada a construir pelo rei, o rei Dom João III em 1533! Ou seja, essa ponte tem mais de 400 anos! Estamos de volta à Vila Nova de Cera, que é onde nós estamos hospedados, porque as estradas aqui são meio complicadas para dirigir à noite, então vamos evitar isso! E olhem que gracinha essa praça! Aqui tem a praça com a igreja, que é a principal, e o nosso hotel, que é uma Guest House, na verdade, está bem aqui em frente! E é uma gracinha, porque é uma casa centenária também! Olhem isso! Aqui dentro a gente tem um estúdio, então é um quarto que tem uma pequena cozinha, banheiro... Então é bom que dá para cozinhar lá dentro, tem micro-ondas, fogão... Tem tudo que a gente precisa, dá para tomar o café da manhã lá dentro também... É ótimo e é uma gracinha! E aqui nessa aldeia também tem uma praia fluvial, fica aqui bem pertinho, dá para ir a pé do hotel para lá... Então também é um ótimo local para aproveitar umas férias de verão! Espero que vocês tenham gostado de passear pelas aldeias de Xisto de Góes comigo! Não esquece de se inscrever aqui no canal, que tem vídeo novo toda semana! Me segue no Instagram, que lá você consegue acompanhar as minhas viagens ao vivo! E claro, entra no blog também, que eu sempre coloco mais informações lá! Beijo! Tchau!